Recentemente, o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, concedeu uma entrevista para a BBC Brasil. E toda vez que o FH fala, eu gosto muito de prestar atenção, porque o FH é uma pessoa muito inteligente e ele sempre tem alguma colocação, alguma fala bem pertinente. E eu gostaria muito de um dia, quem sabe, poder bater um papo com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. E talvez isso seja possível se o nosso canal, se o nosso instrumento tiver um pouco mais de relevância, tiver um crescimento, crescer e atingir um certo patamar. Então já se inscrevam no canal, fortaleça nossa corrente contra o pensamento superficial, contra o anti-intelectualismo e principalmente compartilhe esse vídeo. Porque vai que em uma dessas, desses milagres, o algoritmo do YouTube, alguém ligado ao Fernando Henrique Cardoso ou o próprio FH não veja esse vídeo e aí se sinta sensibilizado e me chame para bater um papo. Sonhar não custa nada e com o seu compartilhamento, com a sua inscrição no canal, é possível que esse sonho possa se tornar realidade. Mas falando sobre a entrevista do FH à BBC Brasil, o Fernando Henrique diz que o governo Bolsonaro é pior do que ele imaginava, é pior do que as expectativas que ele tinha. Isso porque, nas palavras do próprio FH, ele já vinha, no caso, falando sobre a forma como Bolsonaro está lidando com o Congresso. Bolsonaro não pode virar as costas para o Congresso, ele tem que estar em contato constante com os deputados. E aí algumas pessoas, elas acreditam que o Bolsonaro pode muito bem governar sem o Congresso, e ele não pode. É uma grande bobeira pensar que o Bolsonaro pode governar sem os deputados. E o próprio Fernando Henrique Cardoso explicou o motivo. Se Bolsonaro tiver um governo, um programa de governo frágil, o Congresso vai derrubá-lo invariavelmente. E o FH explica que o programa de Bolsonaro, ele é um programa frágil. Bolsonaro, ele foi eleito sensibilizando a população com relação à violência, com relação à corrupção. Isso são pautas, podemos dizer, abstratas, porque não há nada de concreto, não houve um plano de governo, um plano concreto apresentado durante as eleições. O próprio Ciro Gomes falou sobre isso na palestra que ele deu em Portugal, falando sobre a guerra híbrida. Eu comentei a palestra do Ciro Gomes e eu também falo que é a guerra híbrida. Ambos os vídeos vão estar aqui na descrição. Nas palavras do Ciro Gomes, durante as eleições, Bolsonaro, ele conseguiu deslocar a atenção, deslocar o interesse das pessoas do âmbito real, que é a economia, geração de emprego, saúde, educação, para o âmbito abstrato, com o kit gay, a mamadeira de pênis. Isso faz com que as pessoas parassem de discutir o real, a realidade, e começassem a discutir o abstrato, o imaginário. Só que isso garante a Bolsonaro um governo pouco concreto. Um governo, de certo ponto, com um plano de certo ponto frágil. E o governo precisa ter planos concretos, porque caso contrário, o governo vai ser derrubado pelo Congresso. E o próprio Fernando Henrique Cardoso, com essa fala, ele praticamente confirma aquela nossa narrativa, que nós já vínhamos adotando, de quais são as prioridades do governo Bolsonaro. E agora eu posso dizer, categoricamente, com todas as letras, que se a reforma da Previdência... Talvez eu não possa dizer que o Bolsonaro não tem interesse na reforma da Previdência. Mas eu posso dizer que Bolsonaro, que a reforma da Previdência, não é prioridade de Jair Bolsonaro. Pode ser prioridade do governo, pode ser prioridade do Paulo Guedes, do general Mourão, do Sérgio Moro, do Rodrigo Maia. Mas, particularmente, do presidente Bolsonaro, não é uma prioridade. Bolsonaro tem a prioridade de combater a violência urbana e a corrupção, gerar empregos e proteger as famílias. A pauta da reforma da Previdência não está presente no plano do Bolsonaro, não está presente no propósito do Bolsonaro. E como o Bolsonaro fica muito no âmbito imaginário, muito no âmbito abstrato, para aprovar a reforma da Previdência, Bolsonaro vai ter que dialogar com o Congresso e, principalmente, dialogar com a população, nas palavras do próprio Fernando Henrique Cardoso. E se Bolsonaro é muito bom nas redes sociais, o ambiente do Bolsonaro é a internet, tanto que até o próprio The Economist disse que Bolsonaro é o mestre das redes sociais, para aprovar a reforma da Previdência, Bolsonaro vai ter que falar a linguagem do cidadão comum. E aí que vai estar uma certa dificuldade para Bolsonaro. E é por isso que a fala do Zeca Dirceu com relação ao Paulo Guedes na reunião da CCJ, chamando o Paulo Guedes de tchutchuca dos bancos, foi uma fala muito precisa. Porque, pela primeira vez, alguém conseguiu, de um modo muito didático e, principalmente, de um modo espetacular, no sentido de promover o espetáculo, conseguiu dar uma definição de Paulo Guedes que a população, de um modo geral, consegue absorver, consegue captar, e, principalmente, é uma definição que cola no imaginário da população, principalmente nesse conceito de guerra híbrida. Se as pessoas querem espetáculo, Zeca Dirceu, de modo inconsciente, involuntário, melhor dizendo, conseguiu dar às pessoas esse espetáculo com relação a Paulo Guedes. Ao dizer que Paulo Guedes é tigrão com relação aos pobres, com relação ao trabalhador rural, aos mais desfavorecidos, e tchutchuca com relação aos bancos, ele conseguiu, de um modo didático, definir Paulo Guedes para todo o Brasil. E, ao dizer que Paulo Guedes é tchutchuca, esse apelido pega. Primeiro, porque Paulo Guedes reagiu. Paulo Guedes disse, tchutchuca é a mãe, tchutchuca é a avó, e todo mundo sabe que não se pode reagir com o apelido. E Paulo Guedes reagiu, isso pega. Fora que é um apelido engraçado, é imagético, gera memes, gera imagem, e isso é importante para essa disputa de guerra híbrida. Então, o Zeca Dirceu, ele conseguiu definir muito bem Paulo Guedes, quando eu falo definir muito bem, definir para a população o que é Paulo Guedes. Ele conseguiu dar à população uma definição que ela absorve, porque a população ela quer espetáculo. Perceba qual foi a abordagem do Jornal Nacional com relação à reportagem da CCJ. Não foram falados os números da reforma da Previdência, a discussão, o que está sendo debatido, o que não está, o que está em jogo com a reforma da Previdência. O enfoque do Jornal Nacional foi a discussão que teve no final, foi justamente o apelido do Tuchuca. Por quê? Porque a população ela quer espetáculo, a população ela quer a treta, isso que gera visualização, isso que gera audiência. A população não está interessada em sistemas de capitalização, capitalização mista, repartição, DRU, DRU, se a população é superavitário, se não é, a população não quer saber nada disso. Na cabeça da população é necessário haver a reforma da Previdência, porque caso contrário o país quebra. Mas quebra por quê? Porque não vai ter dinheiro. Mas você já pegou as contas? Não, não pegamos as contas. Porque é sempre uma discussão superficial, o que a população quer é o espetáculo. Bolsonaro dá esse espetáculo para a população, falando do Golden Shower, falando da ditadura, e agora foi dado para a população um espetáculo que define Paulo Guedes com relação ao apelido do Tchutchuca, porque vira meme, é imagético, cola na população. Mas a participação de Paulo Guedes ela foi uma participação que no ponto de vista lamentável, nem por conta do episódio do Tchutchuca. Algumas pessoas, alguns jornalistas, o próprio MBL falaram que Paulo Guedes foi muito bem, que Paulo Guedes mitou. Gente, cresçam. Paulo Guedes foi muito mal nessa reunião. Em determinado momento, primeiro ele disse que a reforma da Previdência, se não passar essa, tem que passar outra, pode ser outra, mas tem que haver a reforma da Previdência. Bom, se ele mesmo fala que essa reforma que ele está defendendo não precisa ser aprovada, por que ele está lá defendendo? Por que vai ser votada essa reforma? Vamos discutir mais um pouco? Vamos aprimorar essa nossa discussão? Porque já que ele mesmo está falando que essa reforma é desnecessária, se não for essa, for outra, então é perda de tempo que nós discutimos essa reforma. Todo mundo pode votar contra e depois elaborar uma nova. Mas o pior momento da participação de Paulo Guedes nessa reunião da CCJ foi quando ele, já sem argumentos, disse que aqueles que são contra a reforma da Previdência precisam ser internados. Então, Paulo Guedes, você vai ter que internar o seu chefe, você vai ter que internar o presidente Bolsonaro, porque Bolsonaro não está convicto que a reforma da Previdência precisa ser aprovada. Bolsonaro não está, não é prioridade de Bolsonaro a reforma da Previdência, ele não tem se dedicado para a aprovação da reforma da Previdência. Então, se alguém tem que ser internado, tem que ser Bolsonaro, porque constantemente, nós tivemos, pelo menos, foi o que foi mostrado na reunião que vocês tiveram com a alta cúpula do governo na semana passada, que eu fiz até mesmo um comentário, vou deixar aqui na descrição, Paulo Guedes, o objetivo dele era convencer Bolsonaro de que a reforma da Previdência não é bobeira de economista. Ou seja, por que ele precisa convencer Bolsonaro que a reforma da Previdência não é bobeira de economista? Porque Bolsonaro não está convicto de que a reforma da Previdência precisa ocorrer. E para piorar toda a situação, Eduardo Bolsonaro, filho de Bolsonaro, após Paulo Guedes ter falado que as pessoas precisam ser internadas caso sejam contrárias à reforma da Previdência, o Eduardo Bolsonaro disse que eles são, de fato, são doentes mesmo. Então, Eduardo Bolsonaro, o seu pai, ele é um doente porque ele não está convencido de que precisa haver a reforma da Previdência. E é só ver toda a situação que foi a CCJ. Paulo Guedes, ele foi muito fustigado durante toda essa reunião porque a base do PSL não estava preparada, não se preparou de modo adequado para essa reunião. E por que não preparou? Porque Bolsonaro não articulou com a base, porque Bolsonaro não tem tanto interesse, não é prioridade do governo a aprovação da reforma da Previdência. É só você pegar os tweets de Bolsonaro no dia que teve a confusão na CCJ. A única manifestação de Bolsonaro a respeito desse assunto foi dizendo que Paulo Guedes deu um choque de realidade na esquerda. Ele não falou absolutamente nada sobre a reforma da Previdência. O grande foco de Bolsonaro nesse dia foi a ação da Polícia de São Paulo que acabou matando 11 suspeitos. Por que ele deu esse enfoque? Porque Bolsonaro, ele foi eleito para combater a violência urbana e gerar empregos. Não foi eleito para fazer a reforma da Previdência. Então Bolsonaro não se importa tanto, não é prioridade de Bolsonaro a reforma da Previdência. O próprio MBL, o próprio Kim Cadagui, ele já disse Bolsonaro, ele não está atuando, ele não está tendo uma participação muito atuante na reforma da Previdência para articular a reforma. Tanto que ele mesmo, Bolsonaro, disse, a minha parte eu já fiz, agora cabe o Congresso. Ou seja, ele está lavando as mãos, ele não demonstra interesse. E o próprio Rodrigo Maia já criticou esse modo de governar do Bolsonaro e com relação à reforma da Previdência. Então, Paulo Guedes, Eduardo Bolsonaro, se tem algum louco, se tem algum doente que precisa ser internado, o primeiro deles é o próprio presidente da República, porque ele mesmo não está convencido, não é prioridade de Bolsonaro a reforma da Previdência. Mas o que você achou de toda essa situação, de toda essa confusão? Deixa aqui nos comentários o que você achou do apelido de Paulo Guedes de ser tchutchuca de banco. É um apelido que consegue tocar o imaginário da população e consegue definir de um modo espetacular nesse conceito do espetáculo que a população quer quem é Paulo Guedes. Mas deixa aqui nos comentários o que você achou de toda essa confusão e, principalmente, compartilhe o vídeo para que, quem sabe, a gente possa entrevistar o nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.